E a gente vive aqui no Brasil e fica satiado em ver como essa diferença social é grande. E aí chega-se até a discutir o regime político, se é culpa do capitalismo, se talvez no regime, sei lá, mais de esquerda, talvez... Mas o fato é que essa questão da diferença social que existe é o fato de que os seres humanos realmente são diferentes. Então, alguns nascem com uma habilidade maior, com uma sorte maior, com uma vocação maior, com trabalho. Outros talvez não nasçam com essa questão. E aí também tem a questão da oportunidade. A oportunidade é uma coisa que muitas vezes vem por acaso, sem que a pessoa sonhasse com aquilo, mas ela teve uma baita oportunidade. E com isso ela conseguiu ir bem. E aí a família dela também cresceu junto e fez com que chegasse lá. E como é que é ser voluntário no país como o Brasil? Quer dizer, como é que as pessoas podem colaborar com isso? Quais são as vantagens que ela leva ou tem? E aí você talvez possa falar assim, da satisfação que a pessoa tem quando realmente ela faz um trabalho voluntário. É, uma das coisas que você mencionou, nós vivemos num país capitalista. Se ele é culpado disso tudo ou não, não dá para a gente ter certeza das coisas. Mas, por viver num país capitalista, muita gente fala assim, ah, eu tenho um exemplo de caso, meu pai falava isso para mim. Você é maluco, você vai trabalhar de graça para os outros? Não existe isso. Até que antes dele falecer, ele fazia já trabalho voluntário. Isso para mim foi uma coisa muito bacana. Porque ele entendeu que a gente não está trabalhando de graça. A gente não trabalha de graça para ninguém. Fazer trabalho voluntário é também receber algo em troca. Você disse da satisfação. Esse é um dos elementos que é a satisfação. Isso está ligado a... Hoje tudo é uma experiência, né? Hoje a gente não vai mais num restaurante, a gente vai numa experiência gastronômica. A gente não vai mais numa loja de vestir, de roupas. A gente vai para ter uma experiência de moda. Essas coisas que vão passando aí, né? E o voluntariado é isso, é experiência. Essa experiência é atrelado a aprendizados. Então, quando a gente faz um trabalho voluntário, nós estamos, com certeza, sem mesmo saber ou perceber, nós estamos aprendendo. Aprendendo, por exemplo, a lidar com outras pessoas. Aprendendo a lidar com os diferentes. Ou seja, um processo de inclusão. Eu fiz uma palestra recentemente que falei exatamente sobre isso. Sobre o quanto o trabalho voluntário é inclusivo. Porque você não escolhe. Ah, eu vou trabalhar voluntariamente só com pessoas brancas de olhos azuis. Não existe isso. Você vai trabalhar com quem você encontrar naquele local. Então, é inclusivo. Não dá para você falar assim, ah, não, não, eu não trabalho com você na licença. Não existe isso, né? Então, vai lá e trabalha e se dá muito bem. E aprende que essas pessoas são maravilhosas. A gente aprende com todo mundo. Obviamente, a gente esteja aberto a isso, né? Mas, então, o aprendizado é um desses ganhos do trabalho voluntário. Sem contar que o trabalho voluntário nos dá pelo menos sete habilidades novas. que é a questão do trabalho em grupo, da liderança. E quando você falou sobre as oportunidades, alguns daí e outros não tem, não existe um país só de líderes, né? Não é possível acontecer isso. Então, o trabalho voluntário, sim, dá uma experiência de liderança. Dá a experiência do ouvir. É uma coisa que a gente faz tão pouco. A gente é compelido quase a falar. Temos que falar, mas ouvir, poucos falam. Oh, vamos ouvir. Todo mundo quer fazer coisa oratória, mas ninguém quer fazer coisa escutatória. Até porque não existe. Então, o trabalho voluntário dá isso. O trabalho voluntário dá o senso crítico para a gente olhar aquela outra situação que nós estamos trabalhando e perceber, gente, nós vivemos numa bolha. Nós temos a felicidade de ter uma educação boa. Eu estudei minha vida inteira em um colégio público. Mas sempre foram bons colégios. Mas eu tenho hoje a felicidade de poder pagar um plano de saúde. Eu tenho a felicidade de minha filha estar estudando numa escola particular. Nós vivemos numa bolha. A hora que a gente sai dessa bolha e vai viver um trabalho voluntário numa comunidade, a gente percebe que a gente pode fazer muito com muito pouco. Então, são coisas que nós aprendemos, que nós trazemos. E daí, para aqueles mais céticos, é só falar o seguinte. Olha, tá bom, nós viemos no mundo capitalista. Ok, você não vai trabalhar de graça. Você vai aprender isso, isso e isso. E só por um acaso, né, Ernesto, são as habilidades que as empresas querem. Não é? Querem pessoas líderes, querem pessoas que saibam trabalhar em grupo, querem pessoas que saibam respeitar uns aos outros e mais uma série de coisas. É o que você fala, quer dizer, eu... Querem pessoas que saibam trabalhar em grupo, quer dizer, eu... Obrigado.